Amigas, olha, um dia de ventania esperável aqui, aqui na Fonte Florentino Avidos, é um vento considerável, não muito forte, mas médio, olha aí o rio, caudaloso, bonito, nunca se viu um rio tão bonito igual a esse, olha só. Não tem nem ilhas no rio doce, nem nem ali, olha como é que está bonito, para você, no blog do repórter paulo maciel, paulo maciel, canal do youtube paulo roberto maciel, salô adonai, a paz de Cristo Jesus, Para você, está sempre conosco, fé em Deus, fé, esperança e amor, olha que rio lindo, beleza, isso é o que Deus nos dá, a natureza. Jesus.